de janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, quinze de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia internacional de luta contra o câncer na infância. Neste mesmo dia, em mil novecentos e cinco, há cento e quatorze anos, nascia a psicoterapeuta brasileira, Níseida Silveira. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. A LERJ cria comissão para fiscalizar barragens no estado do Rio. Nova decisão judicial obriga motoristas do Rio de Janeiro a pagar taxa de emissão e licenciamento anual Aldetran. Relatório mostra que trezentos e cinco quilômetros do Rio para o Peba estão contaminados após ruptura de barragem em Brumadinho. Parques nacionais recebem mais de doze milhões de visitas em dois mil e dezoito. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode declarar estado de emergência nacional para construir o muro na fronteira com o México. E o governo espanhol antecipa eleições pela terceira vez desde dois mil e onze. O fato em foco. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, quer adotar uma medida que retira parcialmente os ônibus que passam nas regiões do centro carioca. A ideia da ação é aumentar o volume da procura dos passageiros pelo veículo leve sobre trilhos. Por mais que esse planejamento aconteça, devido às ações contratuais, os cariocas demonstram preocupação referente à retirada dos transportes rodoviários e a obrigação de pegar o VLT como forma de chegada ao local de trabalho. Para esclarecer essas dúvidas, vamos conversar com o advogado Armando de Souza. Ele é presidente da Comissão de Trânsito da OAB do Rio de Janeiro. Bom dia, Armando, tudo bom? Bom dia, é um prazer grande falar com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, é muito bom ter você aqui. Armando, você considera que essa retirada dos ônibus de seus atuais pontos é uma boa ação estratégica da Prefeitura do Rio? Veja bem, isso já estava previsto no projeto inicial, que era justamente retirar do centro da cidade do Rio de Janeiro as linhas de ônibus e que esse trajeto passaria a ser feito pelo VLT. Então, está sendo feito agora, é uma coisa que estava prevista no projeto inicial. Planejada. Planejada. Ok. Então, no caso, desafogando o trânsito, como eles sempre dizem, né? Essa mudança nos transportes públicos pode afetar, de alguma maneira, a vida dos cariocas? Pode afetar se não oferecerem aos passageiros, aos usuários, condições para que eles possam se deslocar com conforto e com segurança. Isso é o primordial, é que o passageiro de linhas de ônibus, do VLT, enfim, que o usuário, ele tenha condições de conforto, né? Ele não pode ser o sacrificado. Ele não deve ser sacrificado, até porque quando ele paga a passagem para se deslocar através de qualquer modal, ele está firmando justamente um contrato de transporte. E esse contrato de transporte impõe que seja feito com o devido conforto e a devida segurança. A população tem pensado da seguinte forma, que encurtando o ponto final dos ônibus, vai haver uma superlotação dos veículos leves sobre trilhos. O que você acha disso? Veja bem, no projeto isso estaria solucionado justamente se as condições fossem oferecidas, levando em consideração justamente o bem-estar, o conforto do passageiro, do usuário. Aí depende de como vai ser executado essa parte do projeto. Se essa parte for executada, levando-se em consideração o melhor para o usuário, não haverá problema. Se não for, certamente teremos problemas. De certa forma, já que é um projeto que já foi verificado e que isso ia acontecer, eu pessoalmente acredito que não vá ter uma superlotação, porque já tem um planejamento sobre isso, como o senhor mesmo disse. Agora, nesse cenário de enxugamento de gastos, essas mudanças tem a ver com isso também, trazendo economia para a cidade, quer dizer? Veja bem, por ocasião do projeto, o que se objetivou foi justamente dar uma certa facilidade em termos de mobilidade, facilitar o trânsito dentro do centro da cidade, evitando um número grande de linhas, de ônibus circulando, enfim, dando melhores condições de locomoção. Isso não se levou, pelo menos do meu conhecimento, não foi o primordial questão da economia, foi simplesmente o fato de atualizar, de modernizar justamente o uso do centro da cidade. É, então a gente espera, então, que essa mudança traga exatamente essa parte superpositiva, que em algum pedaço já tem, para os usuários, e que fique tudo bem, ok? Ok, eu acho, eu também torço para que isso ocorra. Também. Obrigada, então, gostei muito da sua participação aqui no Grande Jornal e Notícias, vamos falar mais vezes sobre diversos assuntos, ok? Eu agradeço, estou à sua disposição, à disposição da Rádio Rio de Janeiro, para qualquer esclarecimento relacionado à questão de trânsito. Ok, obrigada. Falamos com Armando de Souza, advogado, que é especialista em legislação de tráfego, ele é presidente da Comissão de Trânsito da OAB do Rio de Janeiro. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O prefeito Marcelo Crivella quer saber se o Carioca está disposto a arcar com a manutenção da ciclovia Tim Maia. A via, que margeia a Avenida Niemeyer, foi parcialmente destruída na tempestade do último dia 6. A Avenida Niemeyer, está interditada desde então. Crivella explicou ainda não saber como vai fazer a consulta, se com um plebiscito ou uma enquete. Mas ele avisou que antes precisa concluir um estudo técnico para levantar custos. No último dia 31 de janeiro, depois da vistoria feita pelo poder público, o Ministério Público havia pedido à justiça que a ciclovia Tim Maia continuasse fechada por falta de segurança. O início do ano letivo na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro apresenta problemas que afetam alunos do ensino médio. Eles denunciam o sistema de matrícula fácil implantado pelo governo e a falta de vagas e professores. Deputados estaduais vão encaminhar uma denúncia ao Ministério Público solicitando a transparência nos dados do governo sobre a lista de espera por vagas nas escolas do Estado. Segundo os parlamentares, somente em três escolas do Estado já são mais de mil alunos esperando por vagas. A Secretaria Estadual de Educação garante que o site do Matrícula Fácil não apresentou qualquer problema e que 700 mil alunos conseguiram fazer a inscrição. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura aumente o pedágio da linha amarela de R$ 7,20 para R$ 7,50. De acordo com a decisão, o descumprimento vai acarretar o pagamento de uma multa diária de R$ 500 mil. A sentença atendeu a um pedido da concessionária Lanza, que alegou que a Prefeitura descumpriu uma cláusula do contrato de concessão que prevê reajustes anuais na tarifa com base no IPCA. Na última semana, a Lanza teve autorização negada pelo juiz Marcelo Alvarenga Leite da nona vara de Fazenda Pública do Rio para aumentar a tarifa básica do pedágio. Depois da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa do Rio criou uma comissão especial para fiscalizar as barragens existentes no Estado. O objetivo é também cobrar que a política estadual de segurança de barragens que existe desde janeiro de 2016 seja cumprida. O Rio tem 29 barragens de acúmulo de água e resíduos industriais, segundo o Instituto Estadual do Ambiente. Seis são classificadas como de alto dano potencial. Isso significa que elas têm um risco de rompimento, mas sim que, num eventual acidente, o dano poderia ser alto. O trabalho tem por objetivo garantir que a legislação seja cumprida e que haja fiscalização adequada das barragens. A Justiça do Rio decidiu nesta quinta-feira que a taxa de R$ 202,55, cobrada pelo DETRAN, pelo serviço de licenciamento anual e de emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo, tem que ser paga. Uma decisão liminar anterior da 16ª Vara de Fazenda Pública tinha suspendido a taxa. A Procuradoria do Estado recorreu. Após a determinação da Justiça, o DETRAN Rio suspendeu a taxa de emissão, que custa R$ 57,87 no valor cheio. A nova decisão, que restabelece a taxa de R$ 202,55, é do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares. No Rio de Janeiro, 11 horas, 34 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Casa Roberto Marinho recebe a exposição Oito Décadas de Abstração Informal. A montagem é uma parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A coletiva reúne quase 80 obras produzidas entre o fim dos anos 1940 e 2012, por 38 artistas ligados ao estilo abstrato. São expostos trabalhos de representantes do movimento, como, por exemplo, Maria Martins, Ibreca Margo, Maria Bonomi e dentre outros nomes. A mostra funciona de terça a domingo, do meio-dia, às seis da tarde, até o dia 9 de junho. Às quartas, a entrada é gratuita. O endereço é Rua Cosme Velho, número 1105, na zona sul da cidade. A lona cultural municipal Elza Osborne, em Campo Grande, está com inscrições abertas para diversas oficinas gratuitas. Às sextas-feiras, são ensinadas lições de desenho e grafite. As vagas são limitadas a 25 alunos por turma. Para se inscrever, basta se dirigir à lona com identidade ou certidão de nascimento, declaração de matrícula escolar, comprovante de residência e foto 3x4. A secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das nove e meia da manhã às cinco da tarde. Outras informações pelo telefone 2413-2255. A lona cultural Elza Osborne fica na estrada do Rio A, número 220, na zona oeste do Rio. Acontece no Sesc Quintandinha a peça em busca do riso perdido. O espetáculo conta a história de três primas palhaças que moram juntas. Elas recebem uma carta de uma tia que diz que vai visitá-las. Animadas com a notícia, arrumam a casa para esperar a tia. Quando ela chega, as jovens têm uma grande surpresa. Ela está completamente diferente, séria e não vê mais graça em nada. Convencidas de que alguma coisa está errada, as sobrinhas saem pela cidade à procura do riso, que segundo elas, a tia perdeu em algum lugar no caminho. A peça acontece neste domingo às 11 da manhã. A entrada é gratuita. O Sesc Quintandinha fica em Petrópolis. E para terminar o Cultura e Lazer de hoje, o ator Ben Affleck confirmou publicamente pela primeira vez a saída do papel de Batman na DC. Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, o ator disse que não conseguiu decifrar o personagem, então achou que seria a hora de deixar alguém tentar. O estúdio Warner Bros. ainda não informou qualquer informação sobre quem vai interpretar o novo homem morcego nos cinemas. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Nacionais. Uma operação na manhã desta sexta-feira prendeu oito funcionários da Vale, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, com apoio das polícias civil e militar, e ocorre para apurar a responsabilidade pelo rompimento da barragem em Brumadinho, no último dia 25. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, além de oito mandados de prisão temporária. Os investigados presos possuem cargos de gerência e de equipes técnicas. Os ministros da Educação, Ricardo Vélez e Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assinaram um protocolo de intenções que tem por objetivo apurar indícios de corrupção, desvios e outros tipos de atos lesivos à administração pública no âmbito do MEC e de suas autarquias, nas gestões anteriores. Em comunicado, o ministro Ricardo Vélez disse que a investigação pode dar início à Lava Jato da Educação. Segundo o comunicado oficial, o acordo é o marco inicial para uma ampla investigação interministerial. A investigação é uma das principais metas do Ministério da Educação dentro do plano de ações dos 100 primeiros dias do governo. Trocando de pasta, o Ministério da Saúde divulgou dados que mostram que cerca de 36 milhões, 900 mil pessoas no sudeste e 13 milhões e 100 mil no sul do país ainda não se vacinaram contra a febre amarela. Segundo uma nota, apesar desses estados já fazerem parte da área de recomendação para a vacina, eles ainda registram coberturas abaixo da meta, 95%. Ainda na nota, o Ministério destacou que quem não mora no sul, mas vai viajar para essa região ou para o sudeste, também deve ser imunizado contra a febre amarela. Neste caso, a orientação é tomar a dose pelo menos 10 dias antes da viagem. O reforço na recomendação se dá, porque atualmente há registro da circulação do vírus nessas regiões. A Fundação SOS Mata Atlântica, organização não governamental que atua em defesa do meio ambiente, divulgou dados de análises realizadas no rio Paraupeba. De acordo com a entidade, uma análise de 22 pontos permitiu concluir que a água está contaminada com qualidade péssima ou ruim, ao longo de pelo menos 305 quilômetros. Os resultados foram obtidos após uma expedição que durou 10 dias e terminou no último sábado. Na semana seguinte ao rompimento da barragem da mineradora Vale Embrumadinho, eles começaram a percorrer rodovias federais e estaduais e também estradas rurais, sempre perseguindo o leito do rio. A cada 40 quilômetros, uma amostra foi coletada. As mais de 30 unidades de conservação federais abertas à visitação receberam 12 milhões 400 mil visitas em 2018. Além de recorde, o número representa um aumento de 6,15% na comparação com 2017, quando as unidades registraram 10 milhões 700 mil visitas. O número vem crescendo desde 2012, ano em que foram computados 5 milhões 700 mil entradas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O campeão de público foi o Parque Nacional da Tijuca, no Rio, com 2 milhões 600 mil visitas. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, ficou em segundo lugar, seguido pelo Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. No Rio de Janeiro, 11 horas 41 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A Agência Espacial Norte-Americana planeja lançar, em 2023, um telescópio que visa explorar as origens do universo. Prevê-se que o estudo abranja mais de 300 milhões de galáxias, incluindo a Via Láctea. A NASA vai estudar milhões de galáxias, algumas tão distantes que a sua luz demorou 10 bilhões de anos a chegar à Terra. Com a tecnologia, a equipe vai poder entender melhor a evolução do universo e até que ponto os ingredientes da vida na Terra são comuns nos sistemas planetários da Via Láctea. Já o mensageiro WhatsApp planeja lançar o recurso que, antes de entrar em um respectivo grupo, o usuário vai receber uma solicitação para ter acesso. Essa ferramenta é esperada por muitos usuários, pois garante a liberdade de escolha da pessoa de querer ou não estar na conversa. Atualmente, o administrador de um grupo pode adicionar qualquer usuário sem qualquer permissão do adicionado. O recurso ainda não tem data para chegar a todos, mas já dá para saber o que o usuário vai poder escolher, criteriosamente, grupos que é incluso. Falando agora sobre software de texto, não é só o Microsoft Word que disponibiliza a criação textual. A empresa de busca Google tem o segmento Google Docs, que pode suprir plenamente as necessidades básicas de boa parte das pessoas. Entretanto, a novidade é que o navegador do site de pesquisa disponibilizou o Google Docs no modo offline, ou seja, utilizar a ferramenta sem uso da internet. Trata-se de uma extensão do navegador Google Chrome que permite adicionar novas funções as páginas na web. E para fechar, a fabricante Ford apresentou durante a Campus Party um óculos de realidade aumentada para ser usada nas oficinas de concessionárias. Segundo a empresa, o Brasil é o primeiro país a testar esse tipo de auxílio. Por meio dos óculos com câmera e microfone, técnicos vão poder consultar especialistas da fábrica para ajudar no diagnóstico de casos mais complexos. A maior vantagem da implantação dos óculos, segundo a companhia, é o aumento da produtividade das oficinas. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial R$ 13,7203 para compra e R$ 13,7210 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,1937 para compra e R$ 4,1950 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E a inflação de janeiro medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32% e a Bovespa opera em alta de 2,27%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A polícia de Veneza pode desviar o fluxo de pessoas e até proibir o acesso a determinadas áreas em caso de superlotação durante os festejos do célebre Carnaval da cidade, que começa em 16 de fevereiro e vai até o dia 5 de março. Segundo uma diretiva emitida pelo Comando Geral da Polícia, podem ser tomadas ações específicas para tutelar a circulação de pedestres no centro histórico da capital do Vêneto. Em caso de notável fluxo de pessoas a ponto de comprometer a segurança e a fluidez da circulação, o pessoal da polícia terá a faculdade de desviar o tráfico de pedestres e organizá-lo com sentido único e proibições temporárias. O Senado norte-americano confirmou a nomeação de William Barr como procurador-geral e chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O advogado escolhido pelo presidente Donald Trump em dezembro do ano passado ocupou o mesmo cargo durante o governo de George W. Bush entre 1991 e 1993. Barr conseguiu aprovação em 54 senadores, de 54 senadores. Outros 45 votaram contra. No cargo, William Barr vai supervisionar o trabalho do procurador especial Robert Miller, cuja equipe investiga a campanha presidencial de Trump, sobre suposto concluir o que com a Rússia. E o presidente e o governo russo negam qualquer tipo de interferência estrangeira na eleição norte-americana do ano de 2016. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, saiu derrotada de uma votação simbólica sobre a estratégia dela em barganhar o acordo do Brexit com a União Europeia. A emenda, rejeitada pelos parlamentares, diminuiu o poder de barganha da Premier. May tenta convencer a liderança do bloco de que o acordo pode ser aprovado caso a União Europeia renegocie alguns pontos do plano. Os parlamentares rejeitaram a moção proposta pelo governo por 303 votos a 258. O projeto pedia que eles reafirmassem o apoio aos planos de May em procurar mudanças com a União Europeia. A derrota desta quinta-feira não obriga o governo a mudar de estratégia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar o acordo que deve ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado para manter o governo financiado. Com isso, ele busca evitar uma nova paralisação parcial, mas também ele visa declarar emergência nacional por obter recursos para o muro que quer construir na fronteira com o México. A informação foi dada pelo líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, enquanto os legisladores se preparavam para votar a lei que evitaria um novo apagão do governo federal. E o senador, que durante semanas se opôs à declaração de emergência pelo presidente, disse ainda que, afirmou a Trump, que apoiaria a medida, o que permitiria que o republicano contornasse o Congresso e usasse forças militares para construir esse muro. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, afirmou nesta sexta-feira que o país terá eleições parlamentares antecipadas em 28 de abril. O anúncio vem depois de líder socialista sofrer uma derrota dura na Câmara dos Deputados ao ver a proposta de orçamento do Executivo para 2019 ser rechaçada, o que inviabiliza a implantação de seu programa de governo. O calendário eleitoral espanhol só previa eleições legislativas em meados de 2020, quatro anos depois que selaram o segundo mandato para Mariano Rajoy. É a terceira vez em oito anos que a Espanha antecipa as eleições legislativas e os líderes socialistas não têm um retrospecto promissor em tomar essa decisão. No Rio de Janeiro, 11 horas e 48 minutos. Giro de Repórteres Proposta da Previdência estabelece idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. O repórter Tiago Marcolini tem mais informações. Depois de idas e vindas, o governo federal enfim bateu o martelo sobre a reforma da Previdência. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira que o texto prevê idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres no período de transição de 12 anos. Pelo atual regime previdenciário, há a possibilidade de se aposentar sem idade mínima desde que haja 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Homens com 65 anos e mulheres com 60 podem se aposentar desde que tenham, no mínimo, 15 anos de contribuição. Há ainda a regra 86 por 96, em que se soma o tempo de serviço e de contribuição. A soma deve resultar em 86 para as mulheres e 96 para os homens. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, o texto da reforma precisa de aprovação de 308 dos 513 deputados na Câmara, o que representa três quintos da Casa, antes de ser enviado ao Senado Federal. De acordo com o governo, a proposta vai ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima quarta, dia 20, e depois será enviada ao Congresso. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirma que Jair Bolsonaro defendia que a reforma tivesse mais tempo de transição. A equipe econômica defendeu para ele 65 anos iguais para os dois gêneros e uma transição de 10 anos. Essa era a ideia da equipe. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres e uma transição de 12 anos. Ainda segundo o secretário, o presidente pediu para que fossem divulgadas apenas algumas informações do texto a princípio. O inteiro teor da proposta será conhecido apenas no dia 20 de fevereiro. Reportagem, Tiago Marcolino. Setor de serviços cai 0,1% em 2018 e registra quarto ano seguido de quedas. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. O IBGE informou nesta quarta-feira que o volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,1% no ano passado. Com o resultado, o país chega ao quarto ano seguido de retração. A perda no período foi de 11,1%. No entanto, o índice de 2018 foi o menor nos últimos quatro anos. O gerente da pesquisa mensal de serviços do IBGE, Rodrigo Lobo, ressalta que a situação econômica do Brasil dificulta a recuperação dos serviços no país. No fechamento do ano, o setor de serviços mostra uma variação negativa de 0,1%. Já é o quarto ano seguido de queda para o setor de serviços, acumulando uma perda de 11,1%. E o principal destaque negativo novamente vem dos serviços profissionais administrativos e complementares, com perda de 1,9%. Também é o quarto ano seguido de queda para esse setor, que tem dificuldade para se recuperar da crise financeira vivenciada nesse período pela economia brasileira. Outros setores, como transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, registraram índices positivos em 2018. Se compararmos os dados de janeiro a dezembro do ano passado com os números do mesmo período de 2017, houve redução no volume de serviços em 23 das 27 unidades da federação. O maior recuo aconteceu no Ceará, com 7,1%. São Paulo registrou o melhor índice, com 2,1%. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. RIO ESPORTIVO Olá, Adriano Dias. Fluminense vence e disputa com o Vasco o título da Taça Guanabara, Adriano. Exatamente, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Oi, bom dia. Foi um belo jogo ontem no Maracanã. Maravilhoso. Claro que eu posso destacar a belíssima homenagem feita pelos torcedores, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Gostei muito disso. Aos 10 jovens que foram vitimados naquele incêndio no CT do Ninho do Urubu. Foi uma bonita homenagem. Ao Boechat também. Ao Ricardo Boechat também. Diversas homenagens que ocorreram ontem lá no estádio do Maracanã. Gostei. E no jogo em si, o Fluminense se fez por merecer essa vaga. Venceu o Flamengo por 1x0 com um gol no finalzinho do Luciano após uma falha do Meia Rascaeta, o principal reforço da equipe rubro-negra, o reforço mais caro dos últimos anos. Acabou bobeando e entregando ouro para o bandido, né? Se a gente fazer uma analogia aqui com as frases que o povo conta. E o Fluminense agora chega com o Vasco da Gama nesse domingo 5 da tarde no Maracanã para disputar quem vai ser o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato estadual. É importante destacar também que diferente de outras edições, como vem acontecendo, o campeão do primeiro turno ou do segundo turno não vai direto para a final. Eles garantem a sua presença nas semifinais. Mas só vai diretamente para a decisão aquele que ganhar a Taça Guanabara e também a Taça Rio. Então fica essa expectativa. Então Fluminense e Vasco, repito, 5 horas no Maracanã. Uma promessa de grande público lá, porque as duas torcidas estão querendo voltar a conquistar. O Vasco não conquista a Taça Guanabara desde 2015. O Fluminense não conquista a Taça Guanabara desde 2017. E o Flamengo só volta a jogar no dia 24 de fevereiro, quando estreia na Taça Rio contra o americano também no Maracanã. E o Vasco da Gama, que é o outro finalista, está treinando nesse exato momento lá em São Januário, pensando nesse confronto e também está uma grande expectativa pelo retorno do Chão Galhardo. Por quê? Depois do jogo contra o Rezende, ele sentiu uma lesão. Então existia uma possibilidade até de ficar de fora dessa partida. Tanto é que o Bruno César está de olho nessa vaga, para começar entre os 11. Mas tudo indica que o Chão Galhardo tenha condições de entrar em campo normalmente para esse confronto decisivo entre Vasco da Gama e Fluminense. Saindo agora falando do Botafogo, o técnico Zé Ricardo mostrou a satisfação dele com a evolução do desempenho da equipe depois de três vitórias consecutivas. O Botafogo não começou bem essa temporada, foi eliminado precocemente da Taça Guanabara, mas venceu o último confronto com o Boa Vista, ainda no primeiro turno do estadual. Estreou com vitória sobre o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana e nesse meio de semana derrotou a equipe do Campinense pela Copa do Brasil. Ele afirmou que os erros cometidos na Taça Guanabara não podem ser repetidos e mira agora todas as suas atenções para o jogo de quarta-feira agora, às nove e meia da noite, lá na Argentina, contra a equipe do Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Como eu abordei aqui, a equipe do Botafogo pode até empatar para avançar para a fase seguinte da competição e é muito importante o Botafogo conseguir esse efeito, pois a cada fase que ele avança, o clube consegue desenvolver uma bela grana, assim como na Copa do Brasil. A gente fica nessa expectativa para os clubes cariocas, principalmente para o Vasco e Fluminense, que jogam nesse final de semana na Taça Guanabara. Grande decisão. Vamos falar agora, mudando de assunto, falar agora da situação do São Paulo, que ontem teve que perder o Jardim, ele que começou a temporada no Comunité e foi afastado, ele não foi demitido, ele já exercia funções na equipe, ele voltou agora para as categorias de base e o São Paulo fez uma contratação, digamos, curiosa. Contratou o técnico Kuka, mas ele fez aquela contratação predatado, porque ele só vai poder apresentar daqui a 60 dias, pois o Kuka se recupera de uma operação que ele fez de coração, o que o afastou do comando do Santos. Enquanto isso, o técnico é o Wagner Mancini, que por sinal, quando ele se apresentou no São Paulo, no início da temporada, ele falou que a intenção dele não é comandar e que ele não ia comandar o São Paulo. Existiam várias dúvidas sobre a permanência do Jardim no comando, mas com a eliminação precoce na Libertadores diante do Tajeres, como acompanhamos na última quarta-feira, não teve uma outra saída da diretoria do São Paulo, a não ser eu afastar o Adria Jardim. Com isso, o Wagner Mancini vai assumir as funções do comando técnico do São Paulo até março, abril, quando o Kuka já recuperar de saúde, já deferar condições plenas de comandar do tricolor paulista. Então é isso, essas são as informações esportivas de hoje, amanhã eu volto com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. A LERJ cria comissão para fiscalizar barragens no estado do Rio. Nova decisão judicial obriga motoristas do Rio de Janeiro a pagar taxa de emissão e licenciamento anual ao DETRAN. Relatório mostra que 305 quilômetros do Rio para Opeba estão contaminados após ruptura de barragem em Brumadinho. Parques nacionais recebem mais de 12 milhões de visitas em 2018. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode declarar estado de emergência nacional para construir o muro na fronteira com o México. Governo espanhol antecipa eleições pela terceira vez desde 2011. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Tiago Marcolini. Paulo Henrique Gomes. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. Pijade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias.